Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Minecraft, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E vamos continuar aqui a construir a nossa coab aqui, tá galera? Hoje a gente vou... eu vou fazer... Hoje eu vou fazer aqui uma quadra de futebol e uma de tênis, se der, o Nicolas vai me ajudar. E o Mike e o excelência vão fazer uma padaria, é isso aí? Sim. Padaria. É, então é isso aí galera, bora lá. Se der tudo certo, hoje a gente vai postar dois vídeos, tá? Um vai ser do mundo da arrombadaria e um do PS4. E é isso aí, vamos lá. Vamos. O Mike tá até fazendo um bagulho aqui já, minha... Nossa, mano, isso aqui é padaria ostentation, mano. É, mano, olha aqui, ó, que eu tenho na minha mão aqui, tá vendo? Minha mão aqui, ó. Tem um pão, mano. Tem um pão, mano. Minha, nossa, o que esses blocos diferentes que vem no chão? Deixa eu dar um pão na sua boca, pera aí. Ô, louco, velho. Ô, louco, mano. Sai pra lá, mano. O louco o quê, mano? O louco o quê, mano? Como assim? É, mano, treta, mano. Treta. É, você sei lá, cara babaca, mano. Pode nem dar pão na boca dos amigos aqui. Ó, mano. É, mano, é normal. É bem normal. Você achou que essa base com diamante ficou, tipo assim, bem humilde? É, bem humilde, nossa senhora. Perigoso os caras daqui tudo roubando. Mentira. Minha, cara. O Nicolas, tira todos os seus pedras aqui. Bom, galera, olha só. Na minha opinião, esse daqui não é um condomínio, tipo, normal. É um condomínio de alto escalão. Porque, mano... Mano... A proporção que ele tá tomando tá insana, hein, velho? É, mano, um lugar onde tem lugar de pescaria... Sei lá, eu acho que é um lugar... Insano. É. Então é aí, mano, né? Essa é a melhor palavra pra descrever esse mundo, mano. Nossa senhora. Inclusive, as casinhas podem ser bem pequenas, tá ligado? Tipo, o que talvez traria aí uma imagem de que seria um lugar meio... Meio conjunto habitacional e dane-se, tá ligado? Só que... É... Não sei, né? Pelo menos eu fiquei sabendo. Hoje em dia, assim, ó... As coisas, assim, o parque são bem fodas e as casas são bem pequenas. Só pro cara entrar, dormir e o resto... Ele vai se divertir, tá ligado, mano? Minha, nossa senhora. É, mano. Entra em casa, vai dormir, depois vai pra praça e... GG, mano. É, mano. Hashtag excelência corretor, mano. É, nossa, mano. Nossa, cara grosso. O cara entende de... O Mike tá fazendo o tapoleiro de xadrez. Hehe. Ó, mano, curtiu? Essa é a nova base do momento, mano. É, mano. Tô curtindo. Deixa eu ver por onde que eu faço pra cá, será? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui significa que é padaria. Ó o pão aqui, ó. É, mano. Já tá voando pão, mano. Aí, ficou legal, ó. Vem ver de cima. Sim, ficou legal. Agora, o que que a gente pode fazer? Pode... Coloca mais um bloco aí em cima. Cada um? Aí a gente já começa a pôr vidro. Acho que vai ficar... Ficou certo esse tamanho, deixa eu ver. Ficou. E, galera, hoje o vídeo vai ser um tamanho razoável, tá? Cerca aí de 15, 20 minutos. Por quê? Porque hoje nós vamos iniciar um teste, né? Um teste que seria o seguinte. Nós vamos postar às 2 horas o mundo da sobrevivência no PlayStation 4 e às 3 e meia, que é esse horário que você tá vendo agora, o mundo da arrombadaria, tá? Se tudo der certo e vocês curtirem bastante, vai ficar assim na programação do canal, beleza? Se não curtirem, não tem problema. A gente traz um dia Play 4, outro dia arrombadaria, beleza? Olha só. Beleza, mano. Mano, vamos começar aqui, ó. Deixa eu fazer... Não, mas não tem porta aqui, não? Vai. Aqui, ó, as portas. Pega a portinha aí pra nós testar já. Aí coloca aqui, ó. Três portas. Foi mal, peraí. Aonde? Três portas. Não, pode deixar. As três portas fica legal. Isso aqui não é uma padaria, mano. Isso daqui é um banheiro. Minha... Peraí. Nossa. Que bloco será que combina com esse bloco branco, mano? Muito perfeito, hein, Nicolas? Essa bola, hein? Hum... Que isso? O cara tá falando que a bola do Nicolas é perfeita. Nossa. Que isso? Que que é isso, mano? Que isso? Que isso, mano? Eu não sabia, mano, que você era assim, mano. Ô, Nicolas. Ah. Você pode te dar um trabalho aí. Ah, falou. Nossa. Voltei. Ah, tá. Deixa eu ver... Ó o cara. Ó o cara. Vai colocar esse vidro aqui? Aonde? É, mas deixa os quatro... Deixa os quatro. Deixa os quatro. Aqui vão ser as colunas. Desculpa, Mike. Desculpa. Aqui pode ir. Aqui pode ir. Os quatro da ponta... Os quatro? É. Da ponta podem ser a coluna, então... Mais ferro. Mas... Ah, vamos fazer com um bloco diferente? Pra dar um contraste. Deixa eu procurar um aqui. Acho um bloco bonito aí, mano. Olha, ficou legal a frente, mano. Esse daqui. Ficou muito bem. Ficou muito bem. É, esse fica bom. Porque assim, ele tem uma cara de padaria, né? É, mano. Vamos subir dois de altura? Assim, igual coloquei aqui agora? É. Sobe dois. GG, mano. Tá de boa pra mim. Aí, mano. Olha só, mano. Eu sei que vai ter gente falando que não tem padaria dentro de condomínio, cara. Mas... No nosso tem, mano. Porque o nosso mundo é insano, é intenso, mano. É, mano. Onde que o pessoal vai comprar pão, mano? É, mano. Tem que sair do condomínio? Não, mano. Vende o pão a 15 conto cada um, mano. Cada padaria fica rico, mano. E todo mundo fica feliz com o seu pão. Sim. É? O Mike, por exemplo, quis dar pãozinho pra ele. Ele não quis. É assim que funciona a vida. É. Você tá vendo meio torto, mano. Alô. Mas tô cego aqui, não sei onde é que é o bloco. Aí, ó. Ficou bonito. Ficou bom. Tá ficando legal, Mike. Tá ficando legal, Nicholas. Uhum. Tá ficando mais legal o nosso, Mike. Tá ficando bem legal, Nicholas. Por cima, agora... Mais bloco branco, véi. Bloco branco, que é o bloco de ferro. As pontas. Ih, como que é a T-Jer em inglês? Spider web. Ó, mano. O campo até que ficou ajeitadinho. É cobweb. Aff, mano. Vai, Nicholas. Nossa, mano. Isso aqui tá... Isso aqui merecia ser outra coisa. E não padaria, viu? Sério mesmo. Ó, acho que é por cima do vidro agora também, né? Que merecia ser o escritório do síndico. Sei lá. Nó. Não, galera. Mentira. Vai vender pão aqui e ponto final. Nó. Ponto final. Aqui. Eu ponho isso aqui? Isso. Isso. Vai ficar muito bonito. É, mano. Aqui é padaria de luxo. Onde o Nicholas pode vir aqui. Se quiser. E vender arroz. Desculpa, Nicholas. É, Nipo. Eu dei risada. Vem cá. Para, Nicholas. O que é isso? Aqui a gente pode fechar, velho. Meu Deus. Aí, não, não. Tá certo, velho. Não. A parte da frente. Agora quebra as do meio. Só ali. E atrás fecha também. Fecha assim? Para, Nicholas. Atrás fecha como é o vidro mesmo. Ó, agora faz aqui. O quê? Não, aqui acho que é só quebra as do meio aqui. Aí. Tá, e agora pra fazer o telhado? Um vidro. O telhado, né? O telhado vai ser complicado, velho. É, na verdade era bom fazer, tipo assim... Acho que dá pra fazer, tipo, retangular mesmo, de madeira, alguma coisa. E faz, tipo, uma chaminé, tá ligado? Sei lá. Telhado de madeira, então? É, não. Tipo assim, quer ver, ó. Ficou bom, né, Nicholas? O telhado... O que você acha desse telhado aqui, ó? O que se for assim, ó? Muito bom. O que é que é isso? Tipo assim, quer ver, ó? Um troço meio... Meio rústico, tá ligado? Faz a... Como que a gente dá... Será que dá pra fazer as linhas do campo aqui? Qual madeira que você usou? Oak? É, oak bruta mesmo. A área... Pera aí. É, a gente pode fazer aqui, ó, nas pontas... Nas pontas, fazer aqui certinho, ó. Aqui, 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 aqui. Ah. E o resto, fechar como você fechou ali. Mas com outra madeira, talvez, sei lá. Pode ser. Essa aqui fica meio feia. Essa aqui. Nossa, o Mike falou que meu serviço tá feio, mano. Não, as madeiras ficam legais, hein? Ó, essa madeira aqui. É, mano, é porque madeira combina com padaria, mano. Quem faz decoração sabe, né? Aqui. Eu não fiz, então eu não sei. Aqui. Galera, o Nicolas falou que o sonho dele é ser decorador. Então, já aproveita. Ele já tá realizando, mano. Aproveita. Deixa eu dar um comando aqui, time, set, zero. Tem uma galera pedindo pra eu aumentar o meu layout, porque tá muito pequeno os ícones. Não, eu prefiro... Ah, é porque, na verdade, assim, deixa menos lag, cara. Não sei porquê, mas é verdade. É, mano. É verdade, mano. E aqui vai isso aqui, Mike? GG. Quadra pronta. Quadra pronta. É, mano. Vem fazer padaria, então, mano. É, até aqui, ó. Na verdade, fecha onde... Aqui, ó. Aqui. Só não fecha. Aqui, certo. Massa, hein. Aqui também. Aí. Agora faz assim, agora. Isso. Isso aí. Só deixa esse sem. Aí. Vai diminuindo, né? Por que vocês não fazem uma quadra de tênis? Porque vocês não sabem como é que é, né? Eu vou fazer aqui, ó. É, Nicolas. Vai lá ajudar ele. Não incomoda aqui, não. Nooooh. Nossa, tocaram. Coitado. Essa tem que ser menor, hein? Deixa eu ver. É, só um pouquinho. Google. Quadra de tênis. Google. Tá. Puta, cara. Que padaria que é essa, mano? Cê é louco, mano. Ó, faz com esse bloco aqui, Nicolas. Esse laranja aqui. Ih! Tá parecendo mais shopping do que padaria. Ih, morreu. Pera aí. Parecendo shopping. Dá pra fazer isso? Não. Pera, que troço louco que ficou isso aqui, mano. Deixa eu ver se esse é o melhor mesmo. Aí, mano. GG. Só colocar... Ah, chaminé, né? É, faz com esse mesmo. Podia ser chaminé, exatamente. Como que a gente faz a chaminé, tipo... Tem algum... Algum bloco que parece que é furado, velho? Quadra de tênis. Não, hein, Mike? Não, não precisa usar... Ah. Acho que até aqui tá bom, né? Um bloco que pareça cimento, então, né? Cobblestone, será? Não, é... Ou de tijolinho. Tijolinho, né? Cobblestone é muito rústico, Mike. Ah, p... Tá, então pode ser aqui, ó. Puta, mas... Vai ter que fazer... Um troço grande, hein, velho. Ou assim só. Deixa eu ver... Cadê o... Aquela... Fica de madeira, velho. Hum... Deixa eu ver só uma coisa. Birch Wood Stab. Slab. Isso aqui tá mais pra balcão do que pra mesa, na verdade, né? Perfeito, Nicolás. O que eu penso? Vai colocar tudo isso. Sim. Tá, aqui ficou bem claro. Por que que tá... Nossa. Nossa, isso aqui é uma quadra de tênis? Não. Não, mas... Não, pela cor. Sei lá, eu. Não, é que tem as quadras que são dessa cor. Tem as... Tem as outras também, né? Nossa, os caras fizeram a quadra de Saibro, mano. Que que é isso? É de Saibro. 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 É, mano. Saibro. Isso daí é só uma marcação, hein? É. Tô fazendo uma luminária aqui pras quadras, né? Porque... Sabe comer, né? Fiquei preso, né? Na rede. Ah, ficou legal, chaminé. É, eu pus ali no... Pra imitar o forno, né? A saída do forno. Deixa eu ver uma coisa. Por dentro? A marcação da quadra fica muito feia assim, Nicolas. Olha. É, não tem nada melhor, né? Não. Brinque, ficou bonito. Nó, tá saindo fumaça da... Nó. Nó. Deixa eu pegar esse. Cadê os forninhos aqui, mano? Eu pus ali no chaminé já, velho. Mas precisava de mais. Eu queria o... O dispenser, tá aqui. Deixa espaço pro dispenser, mano. E o... Cadê esse? Deixa eu ver só uma coisinha aqui de novo. Cadê o caldeirão, mano? Cadê o trigo, mano? Trigo? Tá lá no... Materials. No último, lá embaixo. Ah, sim. Pô, eu não tô achando o caldeirão. Alguém consegue ver aí? Caldeirão? É, tem um caldeirão que você pode pôr água dentro, né? É, tá na Globo. Nossa. Puta merda. Que desgosto que dá essas coisas. Nossa. Desculpa. É, mano. Você queria que eu falasse o quê, mano? Que tá bonito isso que você tá fazendo? Cal. O cara aqui, mó preocupado, procurando. Achei. Caldeirão. Minha! Nossa, velho. O quê? Essa quadra de tênis ficou bonita, hein, mano? Sério? Ficou. Putz, cara. Melhor construção do servidor já feita. Você tá zoando? Alô? Deixa eu dar um teste. A quadra de tênis agora é só acender, mano, né? Ficou como que você adivinhou, Mike. Ah, dá pra colocar açúcar também aqui, ó. Acendi a quadra. No. Acendeu? Uhum. Ó, agora ficou legal mesmo, acesa. What the fuck, mano? Deixa eu ver. É, mano. Show. Alguém colocou uma arvorezinha aqui, ó, que não vai nascer. Ah, louco. Fui eu, na verdade, né? Mas beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui, cara. Tá legal aqui. Cara, eu vou tirar esse aqui e vou colocar leite. Esse aqui, ó. Ó o cara. Aí, meio-dia é melhor, né? Quadra pronta, mano. Ficou meio estranho esse laranja, que não é de boa. É, não tem jeito, né? Ficou bonito. De verdade, ó. Nossa, esse Mike é muito... Como é que fala? Troll. Não é troll, não, mano. É... Ficou meio apertado aqui, né, velho? A gente pode passar mais pra frente, né? Um pouquinho. Pelo menos uma parte. Você acha que ficou ruim com essas mesinhas? Não, tava massa, pô. Eu só vou puxar um pouquinho mais pra trás, acho. Será que não tem a de madeira, que é menos chamativo? Ah, tem. Tem até a de pedra, também fica legal. Tem? Será que não... E se fizesse assim, ó? Fica... Fica feio? Deixa eu ver. Então vai melhorar aquela amarela, velho. Assim... Ó. Qual jeito que você acha que fica melhor? Esse aqui. E assim, deixa eu ver. Ó, assim parece mais balcão, não parece? Sim, parece. Parece balcão, mano. É, com a amarela ficou melhor mesmo. Aí a gente faz uma entradinha aqui, ó. GG, mano. Cadê aquele portãozinho? Como que tá lá aquele corrimão lá, Mike? Acho que é tipo um corrimão que você coloca. Corrimão? Não é um corrimão, é um negócio que tipo... É um negócio feio de pedra lá. Opa. Ah, achei, achei. Cobblestone wall. Ah, sim. Nossa. Corrimão, mano. É, corrimão. What the fuck, mano? Padaria, mano. Tá ficando legal, ó. Deixa eu aqui pegar a tubineio. Pega a tubineio e GG, mano. Deixa eu ver como é que ficou a quadra da rapaziada aqui. É, mano. Rapaziada, mano. Ficou bom, mano. Ficou bom. Tá fazendo a arquibancada? É. Boa. Não dá pra dizer que ficou feio, cara. Ficou bonito. Ó, o outro já não sabe, mano. GG, no próximo a gente só faz a... O exterior aqui, né? Sim. Falta um pouquinho pra terminar ela. Bom, galera. Então, como eu disse pra vocês aí, a gente vai fazer esse experimento por hoje, né? Quem vai dizer se tá bom ou não o horário e também nessa programação são vocês, através do like, do favorito e também dos comentários, tá? Então, agora, às três e meia, a gente tem uma arrombadaria. E às duas horas, deve ter saído pra vocês aí já o do PlayStation 4, beleza? Porque tem muita gente que fica desapontada quando sai o do Play 4 e não sai a arrombadaria e vice-versa. Então, pra melhorar isso e pra agradar mais vocês, nós vamos fazer os dois. Basta que vocês digam aí e deem o apoio de vocês, beleza? Então, fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Nicolas? Falou! E lembrando, galera, que você pode ver as visões no canal do Alan, do Nicolas e do Mike que estão aqui na descrição, beleza? Dê aquela força também, porque todos nós gravamos aqui cada um uma visão pra você ter mais vídeos pra assistir, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou! Falou!